A gente teve hoje o nosso primeiro caso confirmado laboratorialmente por BCR, que é o exame mais preciso que temos no momento, não é um teste rápido, um BCR, o paciente está estável, ainda permanece internado, mas é um caso positivo já em Guaratinga e tal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti